Seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar, quero te lembrar de deixar o seu like e se inscrever no canal. É só clicar neste botão vermelho aí embaixo. Se você chegou aqui, eu tenho certeza que assim como eu, você busca por uma vida mais saudável e bem-estar, certo? Por isso, nesse vídeo, eu vou te apresentar algumas plantinhas poderosas para isso, mas que ainda não são muito populares por aí. As chamadas Punks. Você já ouviu falar delas? Mas antes, comenta aqui pra mim. Quem aqui nunca soprou um dente de leão para ver suas sementes varem ao vento ou ao fazer aquela caminhada com seu cão, nunca se deparou com algum matinho verdinho pelo caminho ou pela calçada? E se ainda eu te disser que essas plantinhas não muito comuns são fontes de cálcio, vitamina C, ferro e até ajudar no controle de hipertensão? As Punks? Não, este não é aquele estilo de música que você imaginou. A Punk é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais e atualmente existem mais de 350 espécies catalogadas. A verdade é que tudo foi Punk um dia. A alface, por exemplo, era conhecida como planta medicinal e só depois de muitos anos é que passamos a utilizá-la na salada. Então, eu vou te apresentar algumas espécies de Punks que com certeza você já viu ou passou por perto, mas que possivelmente ainda não comeu. Um dos mais comuns é o dente de leão. Ele possui uma poderosa ação digestiva e uma ótima fonte de cálcio e vitamina C. Suas folhas podem ser consumidas cruas, cozidas ou salteadas. Uma das flores mais comuns em todo o Brasil pelos canteiros é a Amor Perfeito. Ela é possível comer tanto as folhas quanto as flores e pode ser comida tanto crua ou cozida, em saladas, sopas, bebidas e até geleias. Essa eu tenho certeza que você já ouviu falar. Peixinho Quando empanadas e fritas, as suas folhas ficam crocantes e lembram o gosto de peixe. Erva Jabuti Essa surge espontaneamente em áreas úmidas de meia sombra, como comares e estufas. Ela pode ser consumida crua, cozida ou como chá. É uma boa fonte de ferro, indicada para o controle de colesterol e hipertensão. Mensagem Essa pode ser aproveitada desde as sementes, que podem substituir o gergelim na cozinha e as folhas, parecidas com espinafre, podem ser refogadas e consumidas. Talvez a mais comum dessa lista é a orapa nobles. Ela é muito comum nos quintais de mineiros e a espécie é rica em proteína vegetal, cerca de 25%. Suas folhas, flores e frutas podem ser consumidos cruz ou cozido. Inclusive, tem um vídeo completinho no canal só sobre ela. Um ponto muito a favor das punks é que elas são muito mais resistentes, mas a poluição é muito prejudicial. Então não vai sair consumindo plantas que estão em canteiras de ruas muito movimentadas, hein? Nesses casos, você pode cortar um ramo com flor e deixar na água até que solte as sementes. Daí, é só plantar em um vaso ou no seu quintal. E então, gostou de saber mais sobre as punks? Já conhecia alguma dessa lista? Comenta aqui embaixo o que queremos saber. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Nós vamos ficando por aqui. E até a próxima!